Olá, como está você? Como é bom ter você aqui? Eu, Prof. Jaque, mais uma vez, aqui ajudando com a língua portuguesa. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber nossas notificações e deixe aquele like para mim. Hoje, nós vamos falar de algo muito específico. São verbos que terminam em CAR ou GAR no pretérito perfeito. Então, nós temos assim, pretérito perfeito. Dois verbos que terminam em CAR, PESCAR e FICAR. E dois verbos que terminam em GAR, PEGAR e MASTIGAR. Para quem não sabe, mastigar é... Isso é mastigar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que os verbos que terminam em CAR ou em GAR no pretérito perfeito, na primeira pessoa, vamos deixar bem claro que isso só acontece na pessoa EU, ele sofre uma modificação quando nós fazemos a conjugação do verbo. Então, o verbo PESCAR vai ficar assim, ó, PES-QUEI. Então, o CAR se transforma em KEI, com Q-U. E o FICAR vai ficar EU-FIQUEI. Então, a mesma coisa. Já os verbos que terminam em GAR vai ficar assim, ó, EU-PEGUEI e EU-MASTIGUEI. Então, aqui, ó, GAY e GAY. Tá? Então, GAR se transforma em GAY e CAR se transforma em KEI. Só que o problema não é na hora de falar, conjugar, a gente conjugar automaticamente. O problema está na hora de escrever. Então, a letra C vai se transformar em QU e a letra G vai se transformar em GU. Certo? Então, aqui é o que eu quero passar para vocês. Vamos lá, mais uma vez. Pretérito perfeito. Verbos terminados em CAR ou GAR na primeira pessoa. CAR se transforma em KEI e GAR se transforma em GAY. Então, PESCAR, PESQUEI, FICAR, FIQUEI. PEGAR, PEGUEI, MASTIGAR, MASTIGUEI. Ajudei você? Espero que sim. Deixe sugestões para mim aqui embaixo. Eu vou adorar fazer um vídeo com aquilo que você quer saber. Certo? Amanhã temos mais vídeos e eu estarei aqui. Até lá. Tchau. Tchau.